Salve pessoal, belezinha? Terça-feira é dia de Rewards Já tô até bem atrasado aqui 24 minutos atrasado, salve Obrigado pela presença de vocês nesse vídeo Vamos lá conferir Aqui a nossa série semanal Né? Não sei talvez aí já até... Ih, tá bem travadão O aplicativo Travou tudo, cliquei pra entrar na série semanal Simplesmente não entrou E travou E aí, como é que vocês estão? Tá tão mais calmo já, mano? Vamos lá, deals Game deals, ir para as ofertas Ó, estranho, né? É... Geralmente eles colocam algum jogo aqui pra divulgar, né? E não o game deals Mas enfim, abrir o aplicativo 3x E ganhar 200 pontos A gente tem aqui uma renovação enorme de Ofertas aqui, né? 10, 20, 30 45 pontos de ofertas Então eu já vou aproveitar aqui pra lembrar vocês Façam todas essas ofertas Hoje Antes de virar o dia Beleza? Então vocês tem até aí É... Eu não sei exatamente se é uma ou duas horas horário de Brasília Eu geralmente eu costumo dizer que é uma hora Pra não deixar pra última hora, né? Porque no meu aplicativo aqui do celular, por exemplo O aplicativo Xbox Ele tem aquelas atividades, né? Tipo Jogar com o xCloud Pá, pá, pá Jogar o jogo pra PC E tal E essas atividades elas são O timing delas É o mesmo Timing Dessas ofertas aqui do aplicativo Tá? Então Até travou aqui o aplicativo Deu erro Crashou É... E aí no meu aplicativo do Xbox Ele diz que É... As atividades como o xCloud, por exemplo Elas vão resetar meia-noite Ou uma hora da... Uma hora Uma hora Então Se é uma hora no meu horário aqui Aqui é uma hora menos que Brasília Então no seu celular aí Deve estar duas horas da manhã Né? Pra mim aqui uma hora Mas eu sempre digo Passam até uma hora Até meia-noite aí, né? Pra garantir Belezinha? Então Tá aqui Quanto a gente falava aqui A gente já fez Vamos conferir aqui As solicitações semanais E obrigado pela presença Se você não é inscrito no canal De se inscreva Só na sua inscrição aí Se você receber Assistir nossos vídeos Você já apoia demais Então tá aí As Dusk e Faust Vamos dar uma olhadinha Se tá Com fila, né? Na nuvem É só jogar Não tem Nenhuma Particularidade Quanto aos Mais cinco pontos Do Da solicitação semanal O tempo é cerca de cinco minutos Eu queria que Às vezes eu tô gravando aqui Aí eu termino de gravar Vou fazer Já entra E aí na gravação É... Muitas pessoas estão fazendo Mas o tempo tá indo rapidinho Aí tava escrito cinco minutos Questão de dez segundos Já É... Baixou pra três Bom, vou aproveitar Aqui a oportunidade Pra... É... Confirmar aí, né? Nós não tivemos Estamos no segundo mês já Hoje é dia 22 E nada de tesouro semanal Então nós não tivemos Tesouro semanal em julho Não tivemos tesouro semanal em agosto Assim como também não tivemos Aquele cartão inicial Né? Dando cento e cinquenta pontos Cento e cinquenta e pouquinho Também não tivemos É... Aqueles cartões promocionais Geralmente com alguns jogos Pra gente pegar a conquista E... Completá-los Isso aí se... Se deu Por conta De não tá rastreando as conquistas, né? Tava rastreando normal Aí começou a dar problema já Na nossa Solicitação diária, né? Que era pegar Uma conquista Era pegar uma conquista, né? Cinquenta pontos Era naquela tela inicial Na... Tela inicial ali Então podia ser Um jogo Game Pass Podia ser um Games with Gold Por exemplo Jogos comprados Eu nunca recomendo E aí removeram Né? Essa parte aí Depois Removeram Os cartões também Porque Começou a dar problema nos cartões Funcionava tudo certinho Mas passou a dar problema nos cartões também Infelizmente, né? Então a gente ficou aí Sem muitos pontos extras Não sei porquê Aproveitar pra falar também É... Muitas pessoas relatando aí Problemas com resgate Nas Casas Bahia E... Recompensa do cartão Na hora de você fazer a compra Ele... Apareceu uma cobrança De um centavo Né? Obrigando você a pagar Com cartão de crédito Então caso você Por exemplo Não tivesse cartão de crédito Você não conseguiria É... Fazer a compra, né? Finalizar a compra É... Eu não fiz esse teste Tá? Por conta de estar segurando Meus pontos aqui E... Algumas pessoas Inclusive Relataram Que ao Tentar fazer essa compra O Cartão Vale Presente Era inutilizado Bom É... O que eu tenho a dizer sobre isso? Estranho Porque É... Eu já Passei por isso aqui Fazendo testes De compra Na época que chegou O cartão Via Então Eu entrei na loja Coloquei Usei O cartão presente Ali, né? Pra aplicar Mas eu não Executei a compra Então Pra mim Na época Não Eu não perdi o cartão Eu achei até Estranho É... As pessoas terem Usado o cartão ali Pra aplicar Mas não terem feito A compra e o cartão Terem parado de funcionar Comigo Não funcionou assim É... Eu só Perdi Eu só perdi Os pontos Perdi entre aspas, né? Quando eu efetuei a compra Eu cheguei a fazer Uma compra de um gift De 100 E um gift De 50 Na época que lançou Comprei as casas Bahia Normal Recebi Sem frete Não sei Entrei em contato Com as casas Bahia E eles simplesmente Não responderam Não Não obtive resposta Sobre por que É... Vou executar O Forza Horizon 4 Pelo Claudinho também Não obtive uma resposta Do por que Estava tendo Sendo feita Essa cobrança De um centavo Essa semana agora Eu vi no Twitter Que muitas pessoas Relataram Que Essa cobrança Parou de ser Solicitada ali, né? Parou de ser feita Eu espero que tenha sido Um erro Deles Espero que o pessoal Que utilizou o cartão Na hora de tentar Fazer a compra E... Se você chegou A concluir a compra, mano Tem que ter um jeito De pagar, tá ligado? Concluiu a compra ali Aí, obviamente Vai usar o cartão, né? Então Aí vai um problema Porque É uma compra externa Né? É... O problema Foi gerado Fora da... Do ambiente De Xbox Live, né? Aí o problema É com as Casas Bahia Sugiro que vocês Vão no... Vão no reclame aqui Por exemplo Né? É... Não sei se solicitar O reembolso Um centavo Não sei nem se dá Reembolso Esse tipo de coisa Mas ou, por exemplo Você... Pelo menos Solicitar junto As Casas Bahia Um crédito Na loja Caso você Desista da compra Porque você usou ali Um cartão de desconto, né? O cartão presente Usou ali o cartão De 50 ou de 100 reais É... Não dá pra acumular Então você vai ter que Por exemplo Ir no reclame aqui Ou no saque Ou no 0800 e tal Pra conseguir Esse Dinheiro que você Perdeu, digamos Porque você fez A compra e não quis mais E aí Pra eles conseguirem Te devolver isso aí Beleza? É... Não tem a ver com O suporte da Microsoft Microsoft não pode Fazer nada Infelizmente Tá bom? Bom Retorno no vídeo aqui A hora que entrar Bom, pessoal Tá contando os pontos aqui Ele levou uns 20 minutos Pra entrar Provavelmente por causa Do horário, né? Então Não tem nenhuma dica Específica Que eu preciso Passar pra vocês É só catar o carro De vocês O carro que vocês quiserem E sair pelo mapa Eu saí ali Pelo mapa um pouco Dei umas rodadas ali Corri um pouco Quebrei um pouco De coisa ali 844 Então Tem que bater um pouquinho ali Correr Sei lá Faça um evento Faça uma corrida Que você vai conseguir Completar naturalmente Não precisa estar aqui Fazendo vídeo Nem nada Pra passar a dica De Forza Horizon 4 Beleza? Tamo junto Vou ficando por aqui Obrigado pela presença De vocês nesse vídeo Se você não é inscrito Ainda se inscreva Um abraço Fui!